A Lua Me ama como se o mundo fosse acabar amanhã Sou astronauta no céu da sua boca Me perco nessa constelação Me ama como se o mundo fosse acabar amanhã Sou astronauta no céu da sua boca Me perco nessa constelação Me beija minha estrela, meu amor Pega o papel, a caneta e anota a placa, viu? E se uma estrela cadente cruzar o espaço É pra você esse pedido que eu faço Me ama como se o mundo fosse acabar amanhã Sou astronauta no céu da sua boca Me perco nessa constelação Me ama como se o mundo fosse acabar amanhã Sou astronauta no céu da sua boca Me perco nessa constelação Me ama como se o mundo fosse acabar amanhã Sou astronauta no céu da sua boca Me perco nessa constelação Me perco nessa constelação Me beija minha estrela, meu amor Sou astronauta no céu da sua boca Filipe Felipe Tchau, tchau É bem facinho, ó É dois pra lá E dois pra cá Na boca do litro E dois pra lá Filipe